Meu nome é Sander Meca. Talvez você não reconheça minha voz, mas é bem possível que eu tenha feito parte da sua vida. Em 2000, uma música que eu gravei com a minha banda Twister chegou no primeiro lugar das rádios de todo o Brasil. Nessa época, eu sentia que minha carreira estava finalmente decolando, mas na real eu não tinha a menor ideia do que a vida me reservava. Em um ano eu perdi tudo. A banda acabou, no meio de tretas com o empresário, crise das gravadoras e boatos na mídia. E eu comecei a abusar cada vez mais das drogas, até o dia em que eu fui preso e jogado na vala comum da justiça brasileira. E aí eu tive que aprender a sobreviver na cadeia, ao mesmo tempo que eu tentava provar que eu era uma vítima da dependência química e não um traficante. Fui para o CDP Belém II. Agora eu cheguei a uma cadeia de verdade. É como todo mundo pensa, um inferno. Eles me passaram para o seguro. Já fiz amizade com todo mundo. Colocaram até um cartaz na grade. Casa dos artistas. Acho que aguento a barra. Eu só preciso ter a mente fresca, não fazer besteira e me adaptar ao máximo. Há mais de 20 anos eu luto contra as correntes invisíveis da droga. Hoje eu estou limpo. Só eu sei quanto isso me custa. Mas eu sei que é possível. Um dia de cada vez. Meu nome é Sander Meca. E essa é a minha história. Os artistas. Os artistas. Legenda Adriana Zanotto